Quando a gente fala sobre banquetas, o que vem na sua cabeça? Aquele banquinho mais alto, aquela cadeira mais alta, né? Que a gente coloca em bancada para fazer uma refeição em algum ambiente de varanda ou cozinha. É isso mesmo? Vou mostrar para vocês hoje uma banqueta, gente, que ela é totalmente diferente, tenho certeza do que vocês imaginaram. É uma banqueta em formato de poltrona. Uma banqueta charmosa, sofisticada, em estilo neoclássico, esse estilo mais elegante, mais chique. É uma poltrona mesmo, só que mais alta. A altura dela, aqui, ela não é do meu tamanho não, viu, gente? Ela está em cima de um apoio. A altura dela, do chão até o assento, é 70 centímetros. Então, ela é utilizada para você colocar numa bancada, que são essas mesas mais altas. Ou numa cozinha americana, que é integrada, numa bancada de uma varanda gourmet. Enfim, ou então até mesmo no mesmo ambiente que a cozinha está junto com a sala de jantar. Essa banqueta vai deixar o seu ambiente muito mais charmoso. Porque, normalmente, a bancada, ela é reta. Se você tem espaço só para a bancada, ela vai servir de cadeira. Ela vai ser tão confortável quanto uma cadeira ou uma poltrona. Se você tem espaço para também ter uma mesa de jantar, esse modelo de banqueta também faz o modelo dela na cadeira. Para ficar do mesmo modelo, do mesmo estilo. Então, ela é neoclássica. O charme dela está nesse acabamento em taxinhas, nas costas e na lateral. Aqui ela está num couro caramelo, mas a gente também consegue fazer em outros tecidos, em outras cores de couro também. Ela tem esse detalhe arredondado, curvilíneo, e a estrutura dela é toda em madeira maciça. E o bacana do couro, gente, como essa banqueta vai para o ambiente de cozinha integrado com a sala de jantar, por conta de umidade, por conta de gordura, é muito mais fácil para você limpar. Faça do seu ambiente e da sua bancada algo muito mais sofisticado. Nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nos adicione no nosso WhatsApp, para a gente mandar outras fotos de banquetas, com outros acabamentos, com outras cores. Com certeza iremos te auxiliar para você escolher a melhor opção para a sua casa. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.